O ROYAL DO MUNDO No século XVIII, uma criatura passou a ganhar força e a interferir de maneira negativa na vida dos seres humanos. A ele não são atribuídas mortes ou danos sérios, mas os melhores nunca deixam testemunhas. Se a Cipererê foi como ficou conhecido, atualmente as pessoas o menosprezam porque acreditam que ele é apenas um menino que faz travessuras inofensivas. Isso acontece em grande parte graças às histórias de Monteiro Lobato, mas as pessoas ou esquecem ou não sabem que ele também escreveu um livro com registros e nele vemos que essa criatura é mais sombria do que parece. Surgiu em meio às tribos indígenas do sul do país, onde recebeu a aparência de um menino moreno com um rabo. A sua função era semear o caos na floresta, assim como Caipora gostava de fazer as pessoas se perderem em meio à mata. Tentem entender a gravidade de ficar perdido em uma floresta densa, cercado de predadores e tendo uma criatura sobrenatural com o único objetivo de te manter ali desorientado e sozinho. Com o passar dos anos o mito foi se espalhando pelo país em direção ao norte e nesse caminho recebeu várias alterações e influências. Primeiro os africanos mudaram sua etnia, o descrevendo como um garoto negro. E depois passaram a contar histórias de como ele perdeu uma de suas pernas em uma violenta luta de capoeira e por fim acrescentaram um cachimbo. Os europeus associaram seu comportamento com os duendes e os gnomos e inspirados pelos trasgos, os portugueses podem ter lidado o gorro vermelho, criando a famosa representação que temos hoje. A sua linda diz que ele gosta de ocupar o seu tempo importunando os seres humanos, causando danos aos seus bens, os assustando em uma versão mais obscura, gosta de beber o seu sangue. Em geral ele semeia o caos e causa diversidades. Você já ouviu a porta da cozinha bater muito forte, já perdeu suas chaves ou não ouviu seu despertador durante a manhã? Essas e várias outras podem ser atribuídas a ele. Claro que durante o período colonial ele estava mais associado ao campo e tinha o hábito de assustar os animais, fazer tranças nas crinas dos cavalos, apagar o fogo dos fogões de lenha, azedar o leite e roubar objetos e jogá-los em buracos. Uma versão da lenda diz que o Saci não é apenas uma criatura, mas sim uma raça com vários seres que recebem o nome de Sacis. O seu mito diz que nasce dos bambus, onde fica os sete primeiros anos de sua vida. Após esses sete anos, ele sai de dentro deles e vive por mais setenta até morrer e virar um cogumelo venenoso ou um fungo chamado orelha de pau. Aparentemente não envelhecem muito com relação à aparência física, mas podem ser bem velhos e não apenas garotos brincalhões. Não se sabe se eles têm uma função, se vivem juntos ou se preferem ser solitários. O que se sabe é que podem habitar o interior de furacões e redemoinhos e possivelmente se reúnem para tramar suas travessuras. Usando os ventos, podem se mover muito rápido, desaparecer de um ponto e aparecer em outro e um piscar de olhos. Eles também podem ficar invisíveis e são incapazes de atravessar corpos d'água. Ele também pode ter três dedos em cada mão e estas podem ter um furas atravessando. É dito que para capturá-lo, basta jogar uma rei de um redemoinho e depois tirar o seu gorro o mais rápido possível, pois assim ele perde os seus poderes. Depois basta prendê-lo em uma gaiola ou garrafa e assim você terá o direito de lhe fazer um pedido que ele é obrigado a realizar. Mas tenha em mente que ele é muito inteligente e vai te enganar e escapar na primeira oportunidade que tiver e depois de algum tempo ele vai voltar para se vingar. É importante enfatizar sua inteligência, pois mais do que semear o caos, ele é um conhecedor de plantas e da fabricação de chás e medicamentos feitos a partir delas. Caso for entrar no mato para buscar alguma planta medicinal, deve pedir permissão a ele, senão passará a ser vítima de suas travessuras. Esse ser gosta de assustar especialmente viajantes que andam sozinhos para o exterior e uma de suas marcas registradas é a sua risada aguda e o seu assobio estridente. Mesmo assim, ele não tem a intenção de machucar suas vítimas. Isso pode acontecer, pois nem sempre a natureza de suas brincadeiras é muito pacífica. Mas aí, essa é a sua minha forma de ver as coisas. E você, o que pensa sobre o Saci Pererê? Boa noite, Sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o Errado. E esse é o Erro do Mundo. Adeus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto